Alô meu povo, Ricardo Melo falando da Rádio XYZ e eu estou ao lado dela, poderosa, conhecida, vulgo Manos Poderosa e eu, Márcia Melo e minha mãe, nós estamos ao lado dele compositor, cantor, ouvinte, todos os hits todos aí que a gente tá sabendo que dá som, pedreira, ajudante geral, tem que ver também BX, como que tá, homem? Cara, feliz, na verdade é a minha primeira vinda em Goiânia já toquei em Rio Verde, né? Rio Verde Já fiz vários shows em Rio Verde, mas em Goiânia é a primeira vez que eu venho Olha só Encantada, é uma cidade bacana a história da Mússia do Sertanejo sai daqui então é assim, você começa a reviver coisas que você vê de fora mas já presenciado, né? Quando você chega na cidade, é bem acolhedora, é diferente É, o povo é acolhedor Diferente, diferente É verdade É o Goiânio, né? É o Goiânio Demais Mas ele é paulistano e mora onde? Agora eu tô em Peratriz Não, eu tô em Peratriz Maranhão Maranhão Mas você tem pra mim? Trinta-oito milhão de calor e frio miserável isso aqui hoje Nossa, que lindo Aqui só, quase que amor, ele veio trazer o frio Exato Eu acho que veio com você, viu? Vem com você Lá é quente, viu? Lá é quentinho Sim Mas olha só Gente, como assim? A primeira vez em Goiânio, você que é compositor de vários grandes hits que estão aí Eu posso dizer que esses hits, eles influenciaram muito a música, principalmente o sertanejo E me falam, como isso é pra pisar agora? Que história é essa, pelo amor de Deus? Aí o bonde do maluco, né? Quando eu montei o bonde do maluco, que foi apadrinhado pela Ivete Sangala Que cantou o Festival de Verão de Salvador E aí foi aquela coisa com a Globo, abraçou a gente, fantástico, aquela parada A gente ficou mais ou menos um ano e meio sem ir pra casa É faixa de trinta-oito shows por mês Então assim, incrível, eu só consegui, é, Rio Verde aqui, que eu consegui fazer dois shows Que foi o recorde de público de Rio Verde com a gente Mas por incrível, parece que a gente não tinha agenda pra vir pra cá Olha só É um negócio muito louco, né? Então foram um ano e meio praticamente sem ir pra casa Tocando no Brasil inteiro Aí tocamos a música Isabela Aí entramos em Portugal com a música Isabela Que a Isabela, ela é um hino no Nordeste, é incrível E todos os shows que a gente faz, a gente é obrigado a tocar a Isabela Então assim, por incrível que pareça, eu tinha a maior vontade Cheguei em Brasília e não consegui vir em Goiânia E como tá sendo essa sensação, né? Na capital do sertaneiro Sim, que bons ventos o trouxeram aqui hoje Assim, existe uma história do Fabrício e do Henrique Um ano e meio, dois anos atrás Eles queriam gravar essa música e tem o maior hit de hoje no Brasil A gente chegou à margem de todos os meus trabalhos Dá 590 milhões no Youtube Bem, o que é diferenciado que hoje, hoje no mercado da música Você funciona a internet Quando o bonde do maluco estourou, há 12 anos atrás, não tinha essa internet Era SMS E Orkut Um negócio muito louco Então os nossos virais, na época, o que nós fizemos? Você ia no meu show, eu liberava você pegar e postar Então os nossos virais são 590 milhões reais Por quê? Porque são pessoas que filmaram a gente e começaram a postar Então assim, tem até essas placas no Youtube Como assim? Por ser uma banda 100% orgânica real Caramba! É um número para 1590 milhões de pessoas que conhecem a nossa E muita gente, por incrível que pareça, em Goiânia não conhecia É uma coisa louca Você é a partir de uma margem Fantástico! É como tem muita artista aqui que é estourada aqui em Goiânia E na internet que a gente nunca ouviu falar A internet é uma vitrine que tem hora que parece que tem uma neblina Em certos lugares o ritmo está estourado e as pessoas nem conhecem aqui Isso é muito louco Mais graças, tipo a vocês que tem um programa que vai para a internet E isso começa a quebrar esse monopólio Porque antes nós tínhamos o quê? Só televisão? Você está fazendo, nós fizemos Caldeirão do Hulk Fizemos todos os programas imaginárias internacionais Aí as pessoas conheciam a gente E dependência da internet não era essa velocidade Hoje não, hoje está muito mais rápido Hoje encostou aqui e está lá no mundo Não, é automático Ao mesmo tempo é bom e não Porque o que é sucesso de manhã já não é mais sucesso da tarde A internet é muito rápida Então ela ajuda, na minha opinião Ela ajuda muito, mas também não atrapalha muito E você estava falando, muito conto Mas ele estava falando que tem uma história engraçada, interessante com o Fabrício O que é isso? O que é isso? Conta o mistério Há dois anos atrás, ele me ligou Começávamos numa reunião em São Paulo E eu queria gravar um sonopólio e vai chorar por ele E aí eu saí da reunião Eu estava apresentando um programa na Band em São Paulo E eu peguei o Covid Fiquei 17 dias na UTI 40 de cadeira de roda Meu Deus do céu! E aí nós perdemos o contato, assim, de gravar música Aí eu estava no Maranhão, ele gravou a música Só que ele não conseguiu a liberação porque eu estava internado E aí eu me afastei do mercado, eu me isolei do São Paulo Fui para o Maranhão, o que aconteceu? Quantos meses de espera eles já tinham gravado a música Estavam só esperando falar comigo para participar do DVD Olha só Essa música está na graveta há um ano e meio gravada com eles Só esperando a minha participação Esperando a minha participação Porque eles queriam gravar comigo E aí foi muito louco Quando ele me ligou, ele falou Cara, eu queria gravar a sua música Eu falei, não, pode gravar Aí ele já mandou a música gravada Mas como assim? Inclusive está aqui Inclusive está aqui Não Não No telefone ele me mandou no meu celular No WhatsApp a música Eu falei, como assim? Você já gravou? Ou não? Agora tem a sua participação que vai ser o DVD Que aí foi muito rápido A gente acho que dez vezes negociamos a minha vida, Maranhão Que bacana, gente Eles merecem, sabe por quê? Merecem demais É muito ingrato A palavra é essa, ingrato Você vê o trabalho dos caras E as vezes as pessoas da própria cidade não dão valor Isso aconteceu com o bonde, o maluco Quantas pessoas falaram pra mim assim, ó Não vai dar certo Não Isso não é não Merda Certo? Não, um monte de gravadora Você passou por isso É uma merda esse trabalho Não vai dar certo Em dez dias dentro do sucesso nacional Para jogar na cara de quem doze É igual As vezes você que está assistindo Não dá valor para eles Estão ralando, passando a noite Fazendo matéria para vocês Aí uma emissora grande Contrata eles Aí vocês querem questionar amigos Aí o palco não é apoiar É pegar carona no sucesso É Você tem que apanhar agora Para te postar Entendeu? Porque eu sempre estou falando De você sair do nada Estourar nacional Aí um monte de amigos E todo mundo vai em cima Não, meu amigo É os amigos do Tapinha, né? É o que mais tem O melhor é só Eu vou pedir para você, meu amigo O que você acha? O que você acha? Referência Referência na música Cara, eu me acho tão normal Eu não me acho em referência em nada Juro por Deus Eu não Cara, eu não consegui tanta coisa na minha vida De sucesso De chegar fora Mas eu não consigo enxergar em mim O que falam Ah, você aí? Não, eu não sou nada Um cara que sabe compor Que acerta Erra em algumas músicas E que tem bons amigos Mas eu não consigo me ver Ah, o cara ganha bem Ganha, o cara tem Mas eu não consigo enxergar isso Eu não consigo, irmão Eu tenho um programa de televisão Estava na rede de TV em Imperatriz Eu estava indo para a Record Agora do Mar de São Luís Fazendo coisas nacionais Eu não consigo enxergar esse lance Falar, ah, eu sou melhor que aquele cara Eu tenho um programa melhor que aquele Porque ninguém é melhor que ninguém Hoje você está aqui Alguém você está numa cor Você está no seu amor Exatamente E as pessoas, infelizmente Ainda tem a superma Você só fala O cara que ele tem um carro importado Você só fala O cara que ele tem um carro importado O cara que ele tem um carro famoso Você só fala Cara, você é tudo tão passageiro Se as pessoas souberem curtir mais isso aqui Fica muito mais saudável, vida De mais 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 Exatamente, gente Não esperava, viu De mais Mas isso é o bom da vida Você não esperar As coisas vão acontecer Foi mistério Foi mistério Deus sabe Deus sabe de tudo Deus sabe de tudo De mais Olha só, gente Vocês vão acompanhar Ele fortemente Nesse DVD Que está assim Vem com tudo Dois pés na porta, hein? Eu fiquei muito feliz de saber Que a música é uma das principais De minha experiência É muito legal Ela não vai imaginar a mulher Ela tem uma grande história agora Que colocou o quê? Só o nome Isso vai funcionar Não, então E assim Ela foi o começo da minha vida Para minha mulher agora Tinha uma pessoa que eu conheci Tinha um Maranhão E aí mudou a minha vida Que é a Daniele Pensa, né? Dani E assim A música hoje Eu estou num sentido muito maior Do que quando eu fiz a música Eu falo pra Dani Que a música Ela tem mais história Que na época Eu escrevi a música normal E aí eu sei muito legal E tem um Marciado em todo mundo, né? É, porque a música fala de amor Ela fala que não vale você chorar Uma pessoa que não te quer A gente só gente A gente só tem que dar valor Porque a gente só dá valor Você tem que gostar Quem gosta de você Quem não gosta Se afasta Acabou, entendeu? Então não tem esse negócio Pra você querer agradar Quem não te agrada Eu só agrado quem me agrada Vai falar O cara é mentido Não Você tem que estar bem Com quem está bem com você Sabe? Agora fica Ah, porque fulano está interessado Eu vou ser amigo Pra mim não rola isso Eu tenho um dos maiores empresários Vocês sabem Que é Deus Amém Meu empresário fala por mim É, é o meu empresário É, é o meu empresário falar por mim É, é o meu empresário falar por mim Gente, gostoso estar aqui com ele Gente, isso daí foi inspirador Aí você deixou a maior mensagem Pra nosso ouvinte Você deixou a maior mensagem Pra nosso ouvinte Gente, o que a gente está aqui Acompanhe Tá top Eu, 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 eu não era uma Fiquei mais fã ainda, meu bem Mais fã ainda Beijo pra vocês Obrigado por acompanhar E vocês vão ver o nome brabo Lá no DVD Já tem x Já tem x, já é bom É, x Multiplicação Que tem x Ó, x Não, é, é só somar que o negócio é 10 Tamo junto, família